Olá, eu sou a doutora Sheila Gonçalves, farmacêutica, esteticista e CEO aqui da Medicatriz Dermocosméticos e estou aqui para fazer um convite muito especial para vocês, para participarem do Seminário Transmed na Prática, um evento 100% online que vai acontecer no dia 7 do 6 de 2021. Eu estarei ministrando junto com a professora Mariana Gomes uma palestra chamada Master Tratamento de Volumização. Vem com a gente nessa viagem maravilhosa porque a Medicatriz vai estar mostrando para vocês o futuro incrível da estética. Clique aqui e se inscreva e esteja comigo nesse evento maravilhoso. Um beijão, até mais! Música